de quem faz política por amor, motivada pelo desejo e vontade de servir e este povo, entrena a política pelo ideal, não visando o poder pelo poder, entendo o fazer política como uma missão maior, primeiro destinado por Deus e depois pelo povo que nos escolheu, nas urnas através do voto e foi o que a população jupoense fez e escolheu como prefeito para estar à frente da gestão deste município pelos próximos quatro anos. E eu conto com vocês, vereadores, me ajudem a governar este município, seja unida com a dona Eliana e o que se imprecie. Assim, diante deste povo, não vamos decepcionar, porque depois nós vamos recobrá-los. Hoje o sentimento é de mista, alegria e gratidão. Aqui vejo todos os companheiros de caminhadas, pessoas que estão comigo dentro do início da minha trajetória política. e quer ver, quer falo de minha trajetória. E quando eu falo da minha trajetória, de lado junto, vem a lembrança do seu almoço e a rua da séria. e eu espero que vocês vencerem. Aplausos. Aplausos. que já não está entre nós, mas que eu poderia deixar de não citar, porque foi ele primeiro a acreditar que eu poderia brilhar no caminho da política. A nossa caminhada até aqui não foi fácil, implicando muitas batalhas, perseguições, mas seguimos sempre aqui e confiante no nosso propósito, na certeza de que o tempo de Deus, suas promessas iam ser cumpridas. O tempo chegou, o tempo é agora. E tinham certeza que este tempo será muito trabalho, avanços e melhoria para a nossa população. Para finalizar minhas palavras, quero agradecer ao prefeito Osmar. Aplausos 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 e com o fim obrigado a todos vocês juntos vamos fazer um lado do jogo ainda melhor para o bem de todos acredite no nosso trabalho na nossa equipe que eu escolhi a tempo lado do jogo vai continuar a vocês